Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vou fazer uma coisa diferente aqui eu nunca fiz isso tá é mais que aconteceu recebi uma um pedido de ajuda aqui de um colega que deve ser um inscrito nem sei se ele é inscrito no meu canal porque acho que não tem como ver né eu tava lendo os comentários sempre leio aqui os comentários dos inscritos e fui rolando que encontrei um comentário aqui que chamou a atenção tá que foi aqui o mano ajuda o meu canal tá que é o o canal aqui do desafiados pelos inscritos tá então é uma forma de ajudar ele vou comentar aqui sobre esse canal é para ver se eu consigo ajudar ele mas daí eu por curiosidade eu entrei no canal dele eu pensei vamos ver quais são os vídeos dele quer ver se os vídeos dele são legais para eu poder ajudar mesmo assim eu tô ajudando fazendo esse vídeo é uma forma de ajuda tá eu entrei no canal dele cara eu entrei no canal dele e só vi que tem um vídeo um vídeo só e só tem ali no vídeo não tem nada só tem ali desafiados pelos pelos inscritos pelos inscritos tá e o vídeo é de 20 segundos só fica nisso não aparece nada e só tem o único vídeo do canal então eu pensei cara como é que eu vou ajudar é esse menino ou menino não sei qual que é se é homem ou se é mulher aqui ele só tem um vídeo no vídeo no canal dele e o único vídeo que ele poderia mostrar o canal dele é o qual que é a proposta dele o canal só tem ali a o nome do canal dele só isso não tem mais nada então é aí fica difícil tá é lembrando que o meu canal é pequeno mesmo que eu quisesse ajudar esse canal do jeito que tá o canal não teria não teria como ajudar também até se o Whindersson Nunes falar vai lá assistir o canal do cara não tem conteúdo para ver pessoal então eu gostaria de aproveitar para dar um recado para ele para ele para as outras pessoas também estão começando agora então não queira por exemplo entrar no canal dos outros pedir ajuda se você nem começou o seu canal ainda entendeu é tenha bastante vídeo tem um conteúdo de qualidade é que que é um conteúdo de qualidade eu são os vídeos bonitos é pode ser tá mas se você você não tem uma câmera boa por exemplo hoje em dia qualquer celular faz vídeos legais tá é só você fazer blog por exemplo se alguém gostar do jeito que você fala como você fala você pode atrair um público para o seu canal é então não tem desculpa hoje para não fazer vídeos um celular aí um celular de 500 reais tá você consegue gravar vídeos e fazer excelentes vídeos você coloca uma musiquinha de fundo você pode editar no celular mesmo então não tem desculpa para não fazer vídeo mas você tem que tentar o primeiro não vai sair legal primeiro não vai sair bom tá mas você vai fazendo primeiro faz segundo faz terceiro uma hora você vai ficar bom nisso é até eu faço vídeos faz tempo e eu não não me considero que seja bom ainda minha dicção não é boa mas eu faço entendeu eu sei que treinando eu vou ficar bom aí sim aí você tendo um bom conteúdo talvez seja a hora de pedir ajuda mas não vai adiantar muita coisa pedir ajuda para canal pequeno e você pedir ajuda para canal grande são tantos comentários tantos pedidos de ajudas que não tem como vocês entenderam então a melhor forma de você fazer o canal crescer é postando conteúdo o conteúdo tá posta conteúdo que você gosta fale do que você gosta é crie uma frequência de postagem por exemplo três ou quatro vídeos aí por semana já é suficiente e não é difícil de fazer eu mesmo acho que eu posto aí nessa faixa três a quatro vídeos por semana às vezes até posto mais às vezes eu posso quatro vídeos no dia dependendo 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 aí do dia que eu esteja inspirado tá é essa é a o que peca os pequenos youtubers estupro os youtubers que estão iniciando eles querem já um sucesso antes mesmo de postar vídeo não tem jeito pessoal tá se você quer crescer no youtube você tem que postar vídeo tá você não adquire inscritos primeiro depois você posta vídeos é o contrário primeiro você começa a postar vídeos as pessoas vão estão encontrando seus vídeos por recomendação por recomendação do youtube aí a pessoa quando assiste os seus vídeos vão começar a se inscrever então não queira por exemplo achar uma escadinha para subir que não vai dar certo não vai ter como tá então esse é o meu recado e acabei até divulgando o canal dele mas dificilmente eu acho que ninguém vai entrar no canal dele porque só tem um vídeo só tem um vídeo e um vídeo só com não passa nenhuma mensagem nada só com o canal desafiando inscrito acho que esse é o nome do canal dele deixa eu ver que é desafiados pelos pelos inscritos tá ainda não sei como ele conseguiu três inscritos aqui no canal dele tá mas é isso aí se você quer tem desejo mesmo de ser um youtuber de fazer vídeos é continue postando seus vídeos posta isso a sua gameplay não sei do que que é o seu canal não sei do que que você pretende eu imagino que seja um canal de desafios pelo nome do do canal aqui vai fazendo o que você consegue entendeu aí depois quando você tiver grande aí sim você começa a fazer parceria com outros canais que seja do seu tamanho que tem o mesmo número de inscritos que você entendeu aí vocês vão é subindo é com um com a ajuda do outro entendeu assim como eu faço como outras pessoas fazem não queira fazer parceria com canal com canais grandes já tá não que eu tô falando que meu canal é grande meu canal é pequeno ainda mas como vocês podem ver já tem muitos vídeos no meu canal tá e esses vídeos me servem para eu crescer entendeu conforme as pessoas vão encontrando os meus vídeos vão se inscrevendo é e assim eu vou crescendo essa é a regra básica do youtube essa é a regra básica se você quer crescer no youtube tá beleza então qualquer dúvida deixe o seu comentário vamos ficando por aqui até mais então boa sorte com seu canal aí meu amigo desafiados pelos inscritos vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo beijo do nego